O Ramatiz, você vai ser competente no Atenas? Nunca fiz, mas sempre tem a primeira vez. Vamos arriscar? Vamos! Está vendo o gelo? Agora estou. Está pronto. Vamos lá. Passar o vídeo lá no Emiliano depois? É? Passar o vídeo lá no Emiliano depois? Vamos lá para oferecer postar no blog. Mais para baixo. Achou bem? Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Nossa, meu Deus. Bárbaro, certo, aqui ó, põe aqui do lado, 1910, não existia no sul, então é o seguinte, esse vinho, 1910, nós nem existíamos, nossos pais não tinham nascido, a minha bisa tinha, a sua bisa, a avó tinha nascido, a sua bisa, J.A. da Costa Pina, Costa Pina, Vila Verde Limitada. Lorena, que tal o Porto Constantino Espolita, 1910, hein Lorena? Lorena, ó, veja o que você acha, tá bom? Pode dar um gole, pode dar um gole. É bom, Lorena? É bom, Lorena? É bom, Lorena? Que tal? É gostoso? Muito velho, muito velho. Não, não, vai pegar um gole. É? Tá assim, não vai pegar um gole. Bonanê, bonanê pra todo mundo, hein? Não, troca, Cláudia. Não, não, não vai pegar um gole a cada tal, tá bom? Não, pontoi, não vai pegar um gole a cada, tá bom. Bom, vamos lá. Vamos começar o پivo, vamos começar o 방, há dois três dois três três, três 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 um to没 que vem, nós vamos lá agora. Vamos começar o os dois dois três 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 três, dois dois três 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 aqui dois três três Arkansas goodlings e duas é um control até um dos dois três. Obrigado.